Manda Boi 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 Azeite ou sacilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô do mundo, vá Puxa e honra a moda Eu já vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô do mundo, vá Puxa e honra a moda Eu já vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não ressona Se quer machucar, machuca Mas azeite ou sacilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô do mundo, vá Puxa e honra a moda Eu já vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô do mundo, vá Puxa e honra a moda Eu já vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa e honra a moda Gosto das suas mãos atrevidas Quinta a olhar maldoso Suas frases só botam antes De este jogo com o papo Seu defeito e gosto Ter se compro errado Eu sei que não se quero Troca uma passageira A sua temperatura Traz a loucura trocar Deixar a razão na rua Demos uma noite inteira Pra fazer o que quiser E conte mais uma mentira Que sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar aqui Quando eu acordar E põe mais uma noite aí Na conta da loucura E o desejo é que vai levar A conta do cabelo Passado Na polícia misturada Teus olhos saciando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura E o desejo é que vai levar A conta do cabelo Passado É polícia misturada Teus olhos saciando No teu corpo todo Coraço nem precisa saber Eu já tô com você Coraço nem precisa saber Eu já tô com você Coraço nem precisa saber Coraço nem precisa saber Coraço nem precisa saber Coraço nem precisa saber Pra fazer o que quiser E conte mais uma mentira Que sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar aqui Quando eu acordar E põe mais uma noite aí Na conta da loucura E o desejo é que vai levar A conta do cabelo Passado É polícia misturada Teus olhos saciando No teu corpo todo Vai mais uma noite aí na conta da loucura E o desejo é que vai levar a conta do cabelo passar E o poder de chorar de Deus E os olhos saciados do teu corpo todo Coração precisa saber Coração precisa saber Que hoje eu tô com você Que hoje eu tô com você Que hoje eu tô com você A danada enlouqueceu Grava-teu O bundinha desceu Grava-teu O bundinha desceu Grava-teu O bundinha desceu Grava-teu A danada enlouqueceu E ela não pode ver um paredão Que o povo já treme querendo descer De longe ela grita, aumenta o som Doidinha pra arrefecer E ela não pode ver um paredão Que o povo já treme querendo descer Ela grita, aumenta o som Doidinha pra arrefecer O bundinha desceu O bundinha desceu O bundinha desceu A danada enlouqueceu O bundinha desceu Grava-teu O bundinha desceu Grava-teu O bundinha desceu Grava-teu A danada enlouqueceu A danada enlouqueceu E esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com receita e não dá atenção Larga ele e vem correr aqui pro meu colchão Se você não conta logo é mesmo vou dizer Esse nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha animinha Ora eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha animinha Eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor E esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com receita e não dá atenção Larga ele e vem correr aqui pro meu colchão Você não conta logo é mesmo vou dizer Esse nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha animinha Ora eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha animinha Eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor Eu passo ela na sua orelhinha Eu passo ela na sua orelhinha Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ele revirou Esse sentimento tem rendente E insistir em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse um presente Outra pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de minha amiga Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ele me chamava Meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de minha amiga Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ele me chamava Meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ele revirou Esse sentimento pendente E insistir em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse o presente Outra pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de minha nega Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de minha nega Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E o apelido é carioso, mas difícil de esquecer Amar, amei, gostar, gostei, mas agora não quero nem de graça Não dá mais, era um amiguíssimo na outra Não dá mais, era um amiguíssimo na outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pela noite, não perdi, me elimina Vai com suas amigas pra lá Cuidado pela noite, não perdi, me elimina Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pela noite, não perdi, me elimina Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pela noite, não perdi, me elimina Amar, amei Gostar, gostei, mas agora não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado que ela não te dá perdida e vinha que mina Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perdida e vinha que mina Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado que ela não te dá perdida e vinha que mina Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado que ela não te dá perdida e vinha que mina O terceiro é seu amigas pra lá, vai pra lá O terceiro é seu amigas pra lá, vai pra lá, vai pra lá Guardar esse amor que tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra cá Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá, e se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra cá Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Eu prefiro ser seu amigas sem nada Eu prefiro ser seu amigas Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra cá Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá, e se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Uh, 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 uh 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 Have a secretary liability You I I I I I I Transcrição e Legendas Pedro Negri